Você vai adotar o Steel Frame para a sua construção porque você precisa de velocidade. Mas mesmo assim o cronograma está super apertado e você não sabe o que fazer. Vem cá que eu vou te mostrar algumas soluções que você pode adotar na sua obra de Steel Frame para tornar o seu cronograma ainda mais rápido. Se você não está acompanhando esse especial que está acontecendo aqui na Dama do Gesso, Casa para a Rasa, uma obra que a gente vai fazer em tempo recorde. Toma aqui, como diz o buchicho, gente. Vocês já devem ter visto nos outros vídeos aqui do YouTube, né, meu carregado. A gente está dando nosso máximo. Então vem comigo que eu vou te mostrar algumas soluções que a gente adotou para poder agilizar em muito o cronograma e andamento dessa obra incrível que está surgindo. E de beira para o máximo. A primeira solução que a gente adotou para acelerar em muito o nosso cronograma foi a execução de uma área de pré-montagem. Então como vocês podem ver ali, né, nos outros vídeos eu até já dei uma falinha sobre isso, a gente montou um tapume de madeira no meio da parte de jardim da obra, né. E antes mesmo da gente iniciar o radier, a concretagem do radier, a gente já foi montando e estocando todas as estruturas de Steel Frame. O projeto estava pronto. Inclusive a gente teve que correr muito também com o projeto. Esse projeto está sendo executado pela empresa Steel F Design. Hoje ela é uma grande empresa no mercado, né, de Steel Frame e tem um know-how de projeto grandíssimo. Então eu citei com eles, conversei que eu estava com o cronograma bem apertado. Falei, galera, o que vocês forem finalizando, vai mandando, que a gente vai produzindo e eu vou subindo na obra. Então a gente não esperou o projeto ficar 100% pronto. O que ficava pronto, a gente produzia. O que ficava pronto, a gente produzia. E assim foi, né. E aí a gente foi fazendo toda essa pré-montagem na nossa construção. Segundo, outra solução que você pode adotar também para a sua construção, mas mais uma vez, você precisa ter um bom projeto. Foi o sistema de modulares. Aqui nessa construção, uma das soluções que a gente adotou foi o banheiro modular. Como você pode ver aqui. São os pods, né, ou banheiro pronto. Depende de como é que você quer chamar. Então o que aconteceu? A gente pegou a arquitetura, a gente detalhou ao máximo que a gente podia, né, os banheiros. E a gente iniciou um processo de fabricação deles dentro da indústria, dentro da fábrica. Os banheiros também são steel frame e algumas partes no perfil de drywall para poder não aumentar muito a espessura das paredes, né. Mas a gente modulou eles todos. Então todos os banheiros dessa construção a gente fez em módulos. E olha que interessante. Quando você trabalha com os módulos, né, eles têm que vir até antes da verticalização da estrutura. E foi isso que a gente fez. Então só para você entender a sequência, né, enquanto a gente arrumava o terreno, fazia terraplanagem, compactação, né, e escavação, né. O que a gente foi fazendo? A gente foi pré-montando e a gente foi fabricando os banheiros. E aí a gente ia montando, subindo a estrutura. E até inclusive, enquanto havia a cura do concreto, exatamente o que vocês estão vendo aqui, a gente terminava de fabricar e montar. Então, o que aconteceu? O radier ficou pronto para poder receber esses banheiros, que pesam algumas toneladas, viu, não são muito leves. Então a gente perou da cura do concreto. Deu ok da cura do concreto. A gente veio com os banheiros modulares, apoiou o nosso radier. E aí agora a gente está dando start na verticalização. E como toda a estrutura já estava pré-montada aqui na obra, verticalizar está sendo muito rápido. Só para você ter uma ideia, isso aqui tem dois dias. Pois é. E outra também estratégia que a gente adotou, que eu quero mostrar isso para você. Porque a gente não fez uma pré-montagem na obra, a gente fez na fábrica, porque, bom, dentro da fábrica a estrutura, né, é bem melhor. Foi a pré-montagem das treliças de piso. Então a laje daqui vai ser com sistema de treliças de piso, porque a gente tem grandes mãos livres, né. Então, está vendo? Todas as treliças, né, a gente foi montando na fábrica, a gente foi fazendo reforço, né, a gente foi colocando os enrijecedores. Todos os detalhes a gente foi executando lá. Que, inclusive, a gente consegue manter um padrão de qualidade bem melhor, né, gente. Porque o cara trabalhando dentro de um galpão, na sombra, né, a gente tinha bancadas lá para fazer a montagem das treliças. Tudo isso facilita muito. Então, esses três pontos foram fundamentais para a gente conseguir acelerar, né, entregando a nossa construção. Área de pré-montagem dentro da obra, pré-montagem das treliças dentro da indústria e a adoção de banheiros modulares. Curtiu, gostou dessa solução? Está ficando incrível, né? Inclusive, nos próximos meus vídeos, eu vou dar mais detalhes sobre esse processo de verticalização e o que a gente está fazendo. Inclusive, como é que a gente vai botar os banheiros do segundo andar, que são modulares também. E aí? Então, eu vou te mostrar a sequência. Se você não viu a estação desses banheiros, não deixa de acompanhar aqui todo o especial da casa praia rasa, né, e ver a sequência da construção dessa obra, porque ela vai ficar maravilhosa. E com uma vista dessa, não tem erro, né? Não deixa de dar aquela curtida, daquele like. Se você ficou com uma dúvida, coloca nos comentários. E aí? E aí? E aí?